Fala galera do canal Cuidado por peixe tudo beleza aí fazendo mais um vídeo mais uma indicação em poste tem bastante gente já sabe na verdade do que eu vou falar mas isso aqui é mais para os na verdade o iniciante que digamos assim quer dar proteína para os seus peixes e tal o que que acontece galera galera de lentilha que eu coloquei ó daqui a pouco logo não vai ter nada mais aqui eu tenho carpa capi carpa coi carpa colorida e todos eles comem todos eles comem então é uma tem bastante proteína se eu não me falo melhor não sei se é trinta por cento quarenta por cento de proteína tem essas lentilha ó elas comendo lá só que foi da borbulha lá então estão todas elas lá sabe tanto as carpa colorida as carpa coi e as carpa que tem o carpa cabeçuda aí também a carpa naquela essa carpa escamuda normal tá lá no canto ela tá comendo ó dá para ver ó tudo eles comem ó e além dela ter uma proteína boa é você vai poupar na ração também né então eu tenho os compartimentos ali separado aí aonde que eu reproduz ela sabe ela é muito boa para reproduzir essa lentilha e só que a gente é digamos assim tem que estar separado porque elas comem tudo elas comem tudo isso aí da frase e olha não sei se vai dar não dá aí 20 minutos aí eles comem tudo ó todas elas vindo comer aí tem umas oito carpa capinha aí dentro é aquela carpa escamuda eu tenho deu 17 praticamente umas 13 é colorida e tem umas três ou quatro coi acho que assim me engano que eu tenho dentro e olha ele olha já faz uma roaça aí ó lá a grandona lá bem no canto lá ó todos eles comem todos ó todas as carpa comem então isso aqui é os que já tem mais tempo né ou as criações de peixe já sabe que e digamos assim elas comem né mas às vezes que estão iniciando né as pessoas que estão iniciando aí às vezes não digamos assim não sabe né isso aqui também é uma boa comida para tilapas só que eu não tenho tilapa mas aqui na nossa região não dá as carpa colorida tudo subindo comer ó show de bola e eu é tilapa aqui na nossa região sem chance pode ser que um tanque é um tanque de escavado né é bem fundo aí daí no inverno ela não chega a esfriar tanta água daí na parte de baixo né aí ela pode criar mais se criar mais assim não nesse sistema aí a hobby mesmo em tanque de tijolo né o caixa d'água também tem é tá certo que aqui nesse tanquinho aqui que ele tá um pouco mais aqui já um pouco mais fino mais grande é não coloquei tilapa nenhuma mas a minha caixa né para quem sabe no sistema lá agora é dos químicos que estão lá naquela caixa lá eu tentei é reproduzir tilapa infelizmente moreiro tudo chega o inverno ó antes de chegar o inverno tá tudo bonito mas chegou o inverno já era sabe porque eu vou fazer um teste eu vou ver se eu trago uma etilapa para mim ver aí e colocar aqui para mim ver como que ela se reproduz aqui e talvez em tanque maior né elas podem se proviver mas na caixa d'água foi sem sucesso e olha todas as carpas vindo com ele então daqui a pouco não tem nada mais dessa lentilha e está um pouco mais à risca porque eu tô aqui minhas carpas infelizmente e tenho elas desde de menina dela e vindo mas não se acostumaram são à risca não sei porquê já pelo tempo que eu tenho ela fazer quase praticamente quatro anos e já era para tá já era para ela estar bem bem os outros acostumada com a gente mais no momento ainda não faz sucesso na lentilha é além de ter uma boa proteína além de ter uma boa boa proteína aí ajuda na negócio a ração joga ração só cedo agora para ela trata uma vez só meus peixes coloco uma proporção mais ou menos né e que elas vêm comer e daí também não é muito bom mas eu às vezes quando sobra algum pão joga o pão para elas também e então digamos assim daí fora digamos assim as lentilhas esses água pé que estão vendo aí em cima é aí na verdade eles não tem não tem raiz nenhuma mais elas comem tudo sabe elas água pé e só tá aí ele sobrevive porque é de água mesmo mas ele vai chegando no momento que eles chegam morrer morrer até porque não eles não tem raiz aqui não se cria raiz por causa que as carpas de todo tudo como até as folhas então é além disso eu dou também para as carpas e folha de taioba folha de taioba é muito bom para eles também e gosto bastante e as carpas colorida como pelo menos as minhas que como então isso é um é algo muito bom também dou dessas outras plantinhas que eu tenho aqui no meu meu sistema aqui dessa aqui eu deixo aumentar elas aí dou também elas comem show de bola beleza galera mostrando a maioria mais que estão iniciando né os que tem um o sistema mais tempo aí é já sabe que funciona mais ou menos como que funciona assim então mas a maioria é para quem tá tá aprendendo beleza tá aqui ela tão tão fazendo som de bola no canto lá para achar lá estão fazendo lá no canto elas bom então daqui a pouquinho não tem mais nada aí o show de bola daqui a pouco não tem nada mais detona tudo beleza galera gostou deixa o like compartilha o vídeo se se inscreve no canal quem não for inscrito beleza deixa o like galera é muito importante o seu like que o like através do like o youtube vai divulgar mais os vídeos se você não deixa o like ali é o youtube não ele não divulga o vídeo então peço para vocês colaboração galera para vocês deixar o like beleza e aí é mais divulgado o canal beleza galera valeu tá todo mundo com deus valeu tchau 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 tchau